Salve, salve rapaziada, o colecionador na área, hoje eu vou mostrar para vocês Quanto custa? Faz o U! Um Playstation 2 Fat, quanto você acha que tá custando? Põe pra mim já agora no comecinho do vídeo, porque você vai se surpreender com os preços que estão sendo praticados no mercado livre, tá? O nosso primeiro vídeo dessa série de Playstation 2 vai ser com o Playstation 2 Fat, depois a gente vai pro Slim, né? E depois os demais Playstation, mas hoje eu quero dar uma atenção especial no Playstation 2 Fat, tá? E aí a gente vem aqui, ó, nosso primeiro anúncio, tá? Apenas o console aqui, apenas o console, ô rapaz, quebrado, 330 reais, mano Você acha que esse vendedor tem problema? Sim ou com certeza? Põe no comentário E aqui a gente encontra um Playstation 2 Fat, só o console, sem fio, sem nada, funcionando por 450 reais Ó, agora nós temos esse anúncio aqui, Playstation 2 Fat bloqueado, com dois controles, cabos, controle, tudo certinho, né? 570, perdão, 517 reais, já tá um preço já um pouquinho mais acessível Só que é só ladeira abaixo, porque daqui pra frente, mano, os preços começam a ficar extraordinários Esse aqui o vendedor até que deu uma caprichada, colocou aqui todos os itens que vem, tudo bonitinho Deu aquela estigada, né? Mostrando um jogo funcionando, né? Tá saindo 687 reais Aí a gente vem pra aqui, esse videogame, ele tá com aquela caixa típica, né? Clássica, né? Aquela caixa povão, que é aquela caixa que é destruída ao longo do tempo O videogame também é de guerra, vem tudo quebrado Quanto que sai essa oportunidade? 699 reais, mano Você acha que tá caro? Sim ou com certeza? Logicamente, né? Aí a gente vê aqui, ó, a gente vem aqui, Playstation 2 Fat, com modem, cabo AV, tudo original O vendedor até deixou bem embalado, bem centralizado Fotos de todos os ângulos, vem com um CDzinho original, mostrando todos os ângulos Gostei aqui do cabo bem enrolado, achei legal Quanto que ele tá pedindo? 739 reais É, tá ficando cara, brincadeira E aí a gente tem esse outro anúncio aqui, ó O vendedor tirou uma foto, mas eu achei interessante Porque depois, quando eu fui entrando nas fotos Eu vi que esse aqui é um Playstation 2 prata, né? Diferenciado no rolê Quanto que ele pede? 749 reais, mano Confia, pai A gente chega aqui, ó Tem um outro, aqui o cara usou a imagem do Playstation Depois ele tira aqui a foto Não justifica nem nada no anúncio Vem com memory card, um original, um pirata Acho que os dois é pirata, sei lá Quanto que ele pede? 800 reais, mano E a brincadeira, ela vai ficando mais cara Por quê? Aqui, ó, já tem um com caixa, bonitinho ali em cima de uma mesa Né? Tem o cabo dele, tudo certinho, né? Acho que não tem mais nada Mano, os caras vendem a um preço que é extremamente doido Inclusive, eu peço pra você que tá acompanhando Assistir esse último vídeo Que foi da gente ir falando sobre o Super Nintendo É, tem uns caras que pedem caro, tá? E esse console aqui tá saindo 899 reais Nosso próximo anúncio aqui, ó Esse Playstation 2 tá bonitinho Tá com os manuais, tá com os panfletinhos Tá com o jogo, cabo, controle bem enroladinho Quanto que o cara quer? 1.300 reais Meu irmão, as oportunidades tá voando A gente chega aqui, ó Opa! Pegamos aqui um Playstation rosa Não sei se é o original, né? Vixe, meu cara tem... parece que é branco na frente Ou é rosa? Não sei que cor, ó Ó, esse aqui, ó O Playstation 2 Fat Sakura Mas a última foto tá diferente da primeira Vocês não concordam? Ele tá pedindo 1.300 reais Já é uma edição especial Mas, né, tá meio tenso Esse outro controle o cara só pôs uma foto aqui Não quis nem saber Pediu 1.400 reais Vendedor tá com problema de verdade Nosso próximo anúncio aqui, ó É o Playstation branco, pai Chegamos no Playstation branco Antes de eu falar o preço pra você Peço pra você que é novo no canal Se inscrever Deixar seu like Porque isso me ajuda demais Claro É só se você quiser Mas procura que ele é borracha Porque isso ajuda e fortalece demais esse rolê E aí, eu já quero até que você fale pra mim Quanto você acha que custa um Playstation branco? Antes de você visualizar esse anúncio, ó Tá cheio de jogo e tal Beleza, dá uma valorizada a mais Tem o Bully ali, ó Da hora O vendedor até tirou as fotos aqui Legal Tudo certinho E o preço? 1.600 reais, mano Eita péssima Aí nós temos aqui outro Playstation 2 branco O cara tirou uma foto bonita Né, tem um joguinho só, né Tem, mostra todos os ângulos do console Quanto vale esse aqui, colecionador? Esse é mais caro, pai Esse é 1.699 1.700 reais no Playstation Tem esse aqui Que o cara tirou uma foto aqui Da caixa preta Esse aqui é o Playstation 2 Fat Midnight Club Não, perdão É o Midnight Black Edition Tá completo Recondicionado O que é recondicionado? Alguém sabe? Alguém põe pra mim no comentário O que você queria recondicionado? Foi feita uma revisão, é isso? Essa edição especial Que é uma edição especial Vale 1.800 reais Então beleza, né É uma edição especial Edições especiais É outro rolê Já aqui o cara colocou aqui Aparentemente é uma outra edição especial É o Combo Pack Playstation 2 Combo Online Pack Bloqueado Beleza Tirou foto Todos os ângulos Já eu como Eu faço parte do universo Do Mega Drive Inclusive eu deixo o card aqui Pra quem quiser Pra quem quiser assistir Quanto custa No rolê No rolê Representando o jogo Tá O controle Tá arranhado ali Só que eu não vi o jogo Tá Não mostra se vem jogo Não vem jogo Quanto que o cara quer? Ele quer 2.300 reais Mano Tá ficando no absurdo Você acha que piora? Dá pra piorar Mano Você é maior Quanto você acha? Qual que você acha Que é o valor mais incrível Que eu achei no mercado livre Mano Você é doido Se você tá acompanhando O vídeo até agora Põe PS2 No comentário Assim eu vou saber Que você tá assistindo mesmo E ó Esse outro aqui É o PS2 Fat Edition Perdão PS2 Edição Zet Black Opa Zet Black Da hora Ele é translúcido Ó que da hora Isso é bonito hein Quanto que o cara quer? Será que é 50 quanto? Fala 300 Fala 300 2.500 reais Pai E olha só Playstation 2 Fat NTSC SCPH 39.000 Aqua Opa Videogame Aqua Bonito Quanto que ele quer? 2.500 reais também Meu irmão Isso é maluco O bom ali ó É que o frete é grátis Aí você já não precisa se preocupar E aí a gente tem aqui Pro Playstation 2 Sakura Edition também Esse aqui tá até mais bonito A caixa Tem até o jogo aqui ó Bonitinho Alguns jogos né E aí quanto o cara quer? 2.500 reais Mas não para de sair vídeo De 2.500 reais Aqui em cadeira Cê é doido Véi E aí a gente Ó mano Cê é maluco A gente vê mais um aqui O vendedor nem quis colocar foto Colocou só isso aqui ó Pediu 2.800 reais Lembrando que o intuito desse quadro Não é atacar ninguém Mas sim mostrar os preços Né Chegamos na reta final Quanto cê acha que esse Esse aqui é um dos mais raros É o Gudan Dourado Edição especial Esse aqui é um videogame Rarinho Esse aqui eu nunca vi Esse Gudan é um jogo famoso do Japão E quanto custa esse Playstation 2? 4.000 reais 3.990 reais Lembrando que o frete é grátis Então cê já pode ficar tranquilo Aproveitar essas oportunidades E aqui ó Ô pai Aqui chegamos no Playstation Aqui é uma iguaria né Falou de Playstation Tem que ver que esse aqui é lacrado Então lacrado Normal sem caixa Arregaçado Todo fodido É um preço Mas lacrado É outro pai Cê é maluco Aqui ó Me consuma mano Cê é doido Quanto que tá saindo? Tá custando 7.000 reais Mano Chegamos agora No anúncio Do Playstation 2 Mais caro Do mercado livre O cara aqui ó Playstation 2 Automobile Metallic Silver Europeu Novo Limitado Apenas 666 Unidades Esse aqui é diferenciado Tá lacrado? Parece que tá lacrado Tem um selinho ali do lacro Acho que foi aberto Foi aberto Ó o rapaz ó Que iguaria né Tá ali ó Tá lavando meu irmão Tem coisa demais ali ó Que delícia Coisa linda esse aqui mano Bom Esse é o mais raro É o mais caro Do mercado livre Revelando o preço Em 3 2 1 19 mil reais Que demais Cê é maluco pai 19 mil reais Num Playstation 2 Mano Você tem coragem Cê é doido O que que é isso Cê é maluco Bom Esse foi O quanto custa Um Playstation 2 Fete Na sua opinião Tá bom? Tá ruim? Tá barato? Eu quero saber Põe aqui no comentário Que eu quero saber Quanto que você acha O preço justo De um Playstation 2 Quanto você acha que deveria custar Uns 200 300 400 reais E você acha que a média Dessas edições especiais Que eu mostrei Tá numa média legal Tá acima Tá mais ou menos Eu quero saber Eu quero saber a sua opinião Põe no comentário Assistiu o vídeo inteiro Põe a palavra-chave PS2 Eu vou deixar um like Um coraçãozinho Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul E nos vemos E nos vemos E nos vemos Obrigado.